J. B. F. M. apresenta Márcia Peutier Entrevista. Oferecimento Sanato Soluções Ambientais Integradas e Magazine Luiza ponto com Smart TVs, tablets e smartphones. Você encontra aqui. Olá, eu sou Márcia Peutier e estou aqui na rádio J. B. F. M. para um novo encontro com vocês no Márcia Peutier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes da MPB, o compositor, arranjador, pianista e cantor, Francis Raim. Francis, queria saber o seguinte, é verdade que você começou a estudar piano aos seis anos de idade? É verdade, Bata, comecei seis anos, meus pais me botaram para estudar piano, sob meus protestos veementes, né, que eu não gostava de qualquer coisa menos ficar estudando piano, mas eu tinha muito jeito, então eles realmente me botaram para estudar piano e eu agradeço até isso aí, né, porque provavelmente eu não teria me tornado músico se não tivesse começado piano desde cedinho. Eu sou Márcia Peutier e amanhã estou de volta com o compositor e cantor Francis Raim. até lá. Oferecimento Sanato, soluções ambientais integradas e magazine Luisa ponto com, smart TVs, tablets e smartphones, você encontra aqui. JBFM apresenta Márcia Peutier entrevista. Oferecimento Sanato, soluções ambientais integradas e magazine Luisa ponto com, smart TVs, tablets e smartphones, você encontra aqui. Olá, eu sou Márcia Peutier, estou aqui na rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peutier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes da MPB, o compositor, arranjador, pianista e cantor, Francis Raim. Francis, agora quando é que você se encontrou como músico? Eu me formei engenheiro, né, eu queria ter uma carreira assim, mais estável, ter um diploma e quando eu tive o diploma na mão, realmente, aí eu disse, bom, agora eu vou ser músico, então, a partir dali, isso foi já com 30 anos de idade, né, mas eu já, o veneninho da música já estava, já estava inoculado já há bastante tempo, né, mas realmente tomei a decisão a partir de ter o engraçado a partir do diploma de gelo na mão. Eu sou Márcia Peutier e amanhã estou de volta com o compositor e cantor Francis Raim, até lá. Oferecimento Sanato, soluções ambientais integradas e magazine Luisa ponto com, smart TVs, tablets e smartphones, você encontra aqui. JBFM apresenta Márcia Peutier entrevista. Oferecimento Sanato, soluções ambientais integradas e magazine Luisa ponto com, smart TVs, tablets e smartphones, você encontra aqui. Olá, eu sou Márcia Peutier, estou aqui na rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peutier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes da MPB, o compositor, arranjador, pianista e cantor, Francis Raim. O Francisco Qual foi a sua primeira parceria que você sentiu? Não, agora eu estou dentro do contexto da música brasileira. Primeira parceria foi com o Vinícius de Moraes. Ele era muito amigo de minha mãe, pintora Dália Antonina, né? Eu conheci ele em uma festinha lá em casa quando eu tinha uns 16 anos e toquei para ele aquela nossa, eu rio que se nossa dele, né? Do Orfeu da Conceição e toquei com aquela energia e garra de menino de 16, 15, 16 anos e ele ficou encantado, né? E anos mais tarde fizemos a nossa primeira canção, Sem Mais Adeus Não. Eu sou Márcia Peltier e amanhã estou de volta com o compositor e cantor Francis Raim. Até lá. Oferecimento Sanato Soluções Ambientais Integradas e Magazine Luiza ponto com Smart TVs, tablets e smartphones. Você encontra aqui. JBFM apresenta Márcia Peltier entrevista. Oferecimento Sanato Soluções Ambientais Integradas e Magazine Luiza ponto com Smart TVs, tablets e smartphones. Você encontra aqui. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes da MPB, o compositor, arranjador, pianista e cantor Francis Raim. Vamos falar um pouquinho assim da sua parceria com Chico Buarque. Como é que ela começou, Francis Raim? A gente se conheceu na época dos festivais, né? Na meados da década de 60. Foi até engraçado que os amigos comuns aí diziam, vocês têm que fazer uma música João, Gustavo, até que em 72 fizemos Atrás da Porta, né? E a partir dali fizemos várias músicas, né? Como muitas que tiveram muito sucesso, como Tocando Minusos, Passaredo, Vai Passar, meu caro amigo, né? Eu sou Márcia Peltier e amanhã estou de volta com o compositor e cantor Francis Raim. Até lá. Oferecimento Sanato Soluções Ambientais Integradas e Magazine Luiza ponto com Smart TVs, tablets e smartphones. Você encontra aqui. JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Oferecimento Sanato Soluções Ambientais Integradas e Magazine Luiza ponto com Smart TVs, tablets e smartphones. Você encontra aqui. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes da MPB, o compositor, arranjador, pianista e cantor Francis Raim. Agora, Francis, você também tem uma grande parceira na sua mulher, né, Olivia Raim? A gente se conhece, namora e faz músicas, filhos, netas, acabando de fazer 50 anos de namoro. A Olivia é a minha grande paixão, é a minha grande parceira, né? E parcerias musicais temos muitas, cerca de 30 músicas, né? Embora mesmo ela fez uma letra muito bonita, com o samba meu novo, que a Leila Pinheiro vai gravar, né? Para celebrar o nosso amor. Olha que lindo. É, pois é. Eu sou Márcia Peltier e amanhã estou de volta com o compositor e cantor Francis Raim. Até lá. Oferecimento, Sanato, soluções ambientais integradas e Magazine Luiza ponto com, Smart TV, tablets e smartphones, você encontra aqui. JBFM apresenta, Márcia Peltier entrevista. Oferecimento, Sanato, soluções ambientais integradas e Magazine Luiza ponto com, Smart TV, tablets e smartphones, você encontra aqui. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes da MPB, o compositor, arranjador, pianista e cantor Francis Raim. Ô Francis, como é que você vê a Bossa Nova nesse momento? A Bossa Nova, eu acho, foi um movimento extraordinário e ela continuou influenciando músicos, compositores, cantores, né? Agora mesmo eu e o Lívia gravando uma série para a televisão, inesquecível de Bossa Nova, né? Então nós fizemos assim uma 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 seleção de músicas realmente que marcaram muito, né? E que são eternas, né? Que ficam, enfim, músicas como Incensatez, né? Garota de Panema, Chega de Saudade. Eu sou Márcia Peltier e amanhã estou de volta com o compositor e cantor Francis Raim, até lá. Oferecimento, Sanato, soluções ambientais integradas e Magazine Luiza ponto com, Smart TV, tablets e smartphones, você encontra aqui. JBFM apresenta, Márcia Peltier Entrevista. Oferecimento, Sanato, soluções ambientais integradas e Magazine Luiza ponto com, Smart TV, tablets e smartphones, você encontra aqui. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes da MPB, o compositor, arranjador, pianista e cantor, Francis Raim. Francis, você também afirmou que você é da segunda geração da Moça Nova, como assim? Primeira, Tom, Carlinhos, Bader, né, Menescal, e a segunda, o Edu Lobo, o Marcos Vale, o Dorinho, Caim e eu, né, que eram os compositores mais atuantes dessa época, né. Logo depois vieram o Chico, Gil, Caetano, Milton, a turma toda que foi chegando. Mas assim, os mais, mais antigos, assim, dessa turma, Edu, Marcos e Dorinho. Eu sou Márcia Peltier e amanhã estarei de volta com uma nova entrevista com um dos maiores cientistas brasileiros, o físico Marcelo Glazer. Oferecimento Sanato, soluções ambientais integradas e magazine Luisa ponto com. Smart TV, tablets e smartphones, você encontra aqui. Márcia Peltier. Márcia Peltier. Márcia Peltier. Márcia Peltier. Márcia Peltier. Márcia Peltier.